Começa com best e não se encabule de você começar com pouco, você precisa dar o primeiro passo. Na bolsa você tem a realidade e você tem a expectativa. De vez em quando essas duas se encontram, né? Então você tem que saber ler nesse momento o que está acontecendo com o setor, se já é uma realidade ou se o mercado já está precificando ali uma expectativa. Talvez os que hoje, na nossa visão, tenham maiores oportunidades, sejam os bancos, mas a gente sempre fala dos setores best. O que é best? Best é de melhor mesmo, o acrônimo de melhor. E são os cinco setores que nós temos em grande maioria nas nossas carteiras. Então é banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Eu tenho dois. A minha maior posição em bancos é Santander. Santander? É um banco essencialmente de varejo, né? Então obviamente que... Olha o varejo surgindo aí. É um banco de pessoa física, né? Então, obviamente está sofrendo um pouquinho mais com esse cenário de inadimplência. Tem que ser mais conservador e tem ali um efeito de PCLD, de PDD, né? Que a gente fala do BRGAP, maior do que os seus players, né? O pessoal fala, bom, taxa de juros alta só é bom para o banco, também é ruim para o banco, porque impacta. E nesse nível, né? Que a gente viu sair de 2 para 13,65. Enfim, é extremamente difícil de você lidar com esse cenário, né? Então, você tinha a grande maioria dos bancos tomados ali em títulos prefixados. Obviamente isso é marcado ao mercado, então você traz um prejuízo. Agora, com a taxa de juros numa trajetória contrária, talvez os bancos recuperem essa parte de marcação ao mercado. Um outro par do Santander que também gosta, um dos grandes queridinhos, né? Nesse preço, acho que não compraria agora. Banco do Brasil. Brasil, apesar de ser um banco, veja só a diferença, né? São segmentos de carteira, composição de carteira ampliada, né? De carteira de crédito, essencialmente diferentes. Então, hoje a carteira, o forte da carteira do Banco do Brasil, por exemplo, é o agro. Até pelos investimentos todos que o banco faz na área, né? Exatamente. Então, tem assim, é um segmento fortíssimo para o banco, consequentemente é fortíssimo também para a seguradora do banco, que é a BB Seguridade, né? Então, é um nicho muito forte. Então, cada um vai ter um comportamento diferente, tanto que foi o banco aí que despontou, né? Banco do Brasil e Petrobras são as duas ações aí que foram responsáveis por 67% desse rally nos últimos dois meses aí no IBOV. O que está no setor, vejo com muito bons olhos no momento, é o setor de seguros. Por quê? Então, todo mundo já está mais ou menos que precificando a queda, um corte na taxa de juros, né? Claro que isso ainda é um patamar elevado, mas isso não é muito bom para as empresas de seguro. É bom por um lado, claro, você tem muito mais prêmios entrando, quer dizer, comercialmente é muito bom, mas uma seguradora, ela funciona como um pêndulo, ela funciona como uma grande tesouraria. Ela tem muito recurso lá represado, a gente tem que lembrar que o segurado, ele paga por um serviço que ele reza para não receber. Sim, ele paga para não ter que usar, não é isso? Exatamente. Então, o floating que essas empresas, elas são grandes tesourarias. Então, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser a sua receita financeira, né? Então, obviamente, eu acho que é um setor que agora deu uma estacionada justamente por essa, tentando precificar aí uma queda da taxa de juros e tem coisas bem interessantes. BB Seguridade, Caixa Seguridade são duas que eu gosto bastante também. Então, em seguida, indo na ordem do BESH, né? A gente tem também o setor de energia. O setor de energia, nitidamente, geração e transmissão, passou agora por um período, está passando agora por um período de desalavancagem. Muitos deles investiram, então, em novas concessões de transmissão. Inclusive, agora, no final do mês, tem um leilão bem grande na Anel, né? Então, para quem investe nesse setor tem que ficar de olho. Tem algumas empresas bem capitalizadas de olho nesses ativos, né? Como o Maurin, como a TRPL, uma Taesa, né? Então, é sempre um setor que é indicado para o iniciante. A transmissora, o papel de uma transmissora é deixar as torres lá de pé e funcionando. Ela não corre risco de inadimplência no consumidor final. Ela não corre risco com inflação. Aliás, ao contrário, ela tem contratos de 20, 30 anos corrigido por IGPM ou IPCA. Você tem outras fontes de receita que são OIM, que a gente fala, né? Que é da construção dessas linhas de transmissão. Então, quanto mais rápido, quanto mais a sua expertise, né? Mais sinergias você trouxer para construir a linha de transmissão, mais melhor e mais rápido vai vir esse retorno, né? Maior a sua TIR, que a gente fala. Então, é um setor, assim, bem beabá mesmo, bem feijão com arroz, porque ele não tem esse componente cíclico. Ele tem esse componente de correção da inflação, que também muito me agrada. E terceiro, ele é um setor extremamente defensivo, né? Quer dizer, a bolsa sobe muito e ele vai lá subindo devagar e sempre. A bolsa cai pra caramba, ele vai lá, cai um pouquinho ou até se mantém estável, né? Então, para quem está começando e tem um pouco de medo dessa grande volatilidade que o nosso mercado tem, pode ser um bom ponto de contato, né? Só para concluir de energia, né? Talvez essas boas empresas passem por um ciclo muito forte de investimento nesse curto prazo. Mas, de novo, quando o seu horizonte é lá na frente, você entende que em determinados momentos o dividendo precisa ser enxugado, esse fluxo de caixa precisa ser reinvestido, para que esse dividendo volte saudável e perene assim que possível, né? Assim que esses investimentos, obviamente, trouxerem retorno, né? Então, essa é a diferença de você investir numa empresa varejista, por exemplo, que você sabe que a empresa não pode pagar dividendos, porque não sobra margem suficiente para isso. É a diferença de você investir numa empresa que gera fluxo de caixa suficiente para reinvestir e para remunerar bem o seu acionista, né? Gerar dividendos, né? Continuando no seu best, temos seguro, saneamento e telecom. Eu acho que do best, esses três primeiros setores são os que valem a pena o pessoal se debruçar nesse momento, né? Acho que tem valuations bem atrativos, né? Saneamento também é um setor que eu acho que está difícil de fazer algum... prever algum cenário, né? O pessoal estava muito animado até 2019, 2020, com o novo marco de saneamento. Esse assunto ficou um pouco estacionado, depois, politicamente, voltou à tona de novo com essa tentativa de alterar a MP, né? Que ia ser bastante prejudicial. Então, eu sinto aí que a atratividade para o setor privado ainda está atrativo, mas para o investidor que busca o dividendo está um pouquinho incerto ainda. Eu gostaria de ver um pouquinho de mais margem de segurança para voltar. Eu acho que olhando para a telecom hoje, um dos grandes gargalos, você tem praticamente duas opções, né? Excluindo oi, que é o patinho feio, né? Recuperação judicial, enfim, obviamente a gente nem entra aqui nesse escopo. Então, você tem basicamente vivo e team, né? Alguns outros players menores, mas de big player você tem só esses dois. Então, às vezes, você fica um pouco refém ali de algum PLs não muito atrativo. Eu vou ter que perguntar isso, senão o pessoal aqui me mata. Vivo ou team? Ah, eu prefiro vivo. É? É. Algum motivo específico? Qualidade, está bem à frente em fibra, qualidade do balanço, margem redondinha. A empresa está redondinha, assim, vai se beneficiar bastante. Agora, tem um ciclo de investimento bastante importante agora do 5G. E vamos ver, né? Acho que vai vir coisa boa daí, né? Acho que está bem justificado. Se você tem qualquer tipo de dívida e muito provavelmente o custo, né? A taxa de juros dessa dívida hoje está elevada, como a gente tem visto nos índices Serasa, enfim. Pague, se preocupe em pagar essa dívida primeiro. Porque já vi muitos investidores cometerem esse erro de, bom, agora a bola da vez é a bolsa, eu vou tentar fazer um dinheiro rápido aqui para eu pagar a dívida e resolver a minha vida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, de novo. Bolsa para quem está pensando em médio e longo prazo. Não aloque recursos de curto prazo que você vai precisar dessa liquidez. Não aloque isso em renda variável. E a segunda dica é você ter uma reserva de emergência. O que você vai colocar na renda variável? Só a caixinha do longo prazo. Então, quer dizer, eu particularmente para a minha carteira pessoal não tiro das minhas ações para colocar na minha renda fixa. O que é do longo prazo fica nas ações e aí o que eu vou calibrando? A velocidade com que eu uso o meu caixa. Então, eu compro menos ou mais, mas eu estou sempre comprada em bolsa porque, obviamente, é o que eu acredito e o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas. Então, quanto mais ações eu acumulo ao longo do tempo, obviamente, eu torço para que as ações caiam, para que eu faça aportes cada vez maiores, né? Que eu compro uma posição cada vez maior. Eu tenho hoje 15% em renda fixa. Só 15% em renda fixa? Eu ainda acho muito. Você acha muito ainda? Eu acho muito. Tem gente ouvindo 15% falando só 15%? Você acha muito ainda? 15% eu acho muito. Geralmente, uma normalidade eu deixo entre 5% e 7% em renda fixa. Tirando reserva de emergência. A gente, na nossa estratégia, usa a renda fixa ao nosso favor, e agora está muito favorável para isso, para de vez em quando fazer ali uma reserva de oportunidade, que é o que eu chamo, né? Então, quer dizer, eu uso esse fluxo de dividendos que eu acabei não reinvestindo, porque os preços acabaram sumindo um pouco, né? Mais do que eu gostaria. E eu deixo essa reserva de oportunidade na renda fixa, pronta ali, como a gente brinca, para o jacaré abocanhar boas oportunidades da bolsa. E o momento está muito propício para isso, você usar a renda fixa, claro, para você ganhar uma musculatura nessa reserva de emergência. Então, a dica é que seja conservador. Reserva de emergência na renda fixa? Na renda fixa, 100% renda fixa. Por quê? Você tem que investir por objetivo, não no que está rendendo mais no momento. Depois que você aloca isso em caixinhas, em objetivos para esses recursos, aí sim você vai buscar as melhores opções de produtos que se adequam às características que você está buscando. Então, se você está agora querendo pagar uma dívida, formar a sua reserva de emergência, isso tem que ser na renda fixa, porque você vai ter segurança, você vai ter a liquidez, e claro, você vai ter a rapidez desses ativos, enfim, você sabe que vai estar ali guardado, pronto, para que você use isso no curtíssimo prazo. Boa parte do que a gente está vendo hoje no mercado é, de fato, fluxo. Como a gente brinca contra fluxo, não há argumento. Então, estou esperando para ver um pouquinho como que os investidores vão se comportar. Agora, o que vai ditar esse comportamento é, de fato, taxa de juros real. Por enquanto, a gente tem uma das taxas de juros reais que é uma das mais atrativas do mundo. Outra coisa que temos que aguardar é como que o FED vai se comportar daqui para frente. Se essa taxa de juros subir além do esperado, claro que a gente sai um pouquinho prejudicado nessa conta. Então, o estrangeiro vai preferir sempre a segurança do mercado americano do que a dos mercados emergentes. Também depende do comportamento do nosso comportamento do lado fiscal. Então, por enquanto, como eu disse, o mercado é feito de expectativa. Não vou dar uma opinião aqui se o governo está bom ou não, mas a verdade é que está muito menos catastrófico do que se esperava, do que se tinha no cenário do final do ano passado. Então, quer dizer, a gente tinha um cenário muito mais pessimista para a exterior no final do ano, logo depois das eleições. Então, você tinha uma possível recessão nos Estados Unidos, você tem ainda a questão em andamento da guerra russa-ucrânia e você tinha também, latente, a crise energética na Europa. Tudo se desenvolveu para não ser tão, tão catastrófico como a gente estava imaginando. Então, agora é ver o que vai acontecer. Eu acho que o grande driver mesmo, o trigger, vai ser como vai se comportar a taxa de juros americana. E não esteja. 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 Tchau.